E aí pessoal, tudo bem? Franza Zende mais uma vez Você está no canal Azulejista Pessoal, estamos aqui no apartamento Do Rio Iguaçu Mais uma vez aqui para passar uma dica legal para vocês Mostrar primeiramente para vocês Como é que está ficando o apartamento aqui Vou baixar a câmera aqui para vocês verem Aqui o piso madeado Da Portinale 1,20x20 Assentado com os niveladores de piso Aqui ele já foi para a cozinha Já viramos lá E hoje pessoal, vou passar uma dica para vocês de corte Beleza? Pessoal Muita gente Quando pega um piso madeirado desse aqui Primeira coisa que pensa é o seguinte Como que eu vou fazer os cortes retos Eu preciso de uma riscadeira de 1,25 Mas é muito cara para comprar E aí o que eu faço? Pessoal, calma Antes de sair comprando todo tipo de ferramenta Que vocês acham que precisa Tem muita coisa pessoal Que dá para você fazer Com as ferramentas que você já tem A ferramenta número 1 do asulegista Pessoal, essa é a serra mármore Correto? A primeira ferramenta que praticamente todo mundo compra Depois aquela ali Aquela ali é a riscadeira Certo? Aquela riscadeira minha ali pessoal Ela é de 1 metro Tá bom? De 1 metro Esse piso é de 1,20 Ou seja Aquela riscadeira não corta esse piso No sentido Maior dele No comprimento dele Então Eu preciso fazer pessoal Esse cortinho aqui Eu preciso fazer galera Esse cortinho aqui Certo? Esse corte aqui Vai dar cerca de 6 centímetros quadrados Aí eu não tenho riscadeira de 1,25 O que eu faço? Pessoal Esse recorte vai ficar Ele vai ser O corte vai ficar oculto aqui Por baixo do rodapé Então esse recorte aqui Você pode fazer tranquilamente Com a sua serra mármore Sem dor de cabeça Porque aqui O rodapé Diferente de quando esse piso Vai encostar numa soleira Aí o corte tem que ficar mais fino Porque ele vai ficar aparente Esse corte não vai ficar aparente pessoal Então é o seguinte Tirou as medidas aqui Agora a gente vai cortar Na própria serra mármore mesmo E eu tenho um truquezinho pessoal Para o corte ficar mais reto possível Vou mostrar para vocês aqui Deixa eu abaixar a câmera Tá aqui Bom Você tirou o corte lá galera Tirou o corte lá Sabe quanto você vai precisar cortar? Você vem aqui e transfere Eu já transferia aqui Certo? E como eu passo para esse corte Que fica o mais reto possível Eu pego uma outra peça Desse mesmo piso E coloco exatamente Onde eu quero cortar E passo a serra mármore E eu sou encostado nele Para que essa peça de cima Sirva de guia Para o meu corte Beleza? Eu vou mostrar o corte aqui Agora na íntegra para vocês Para vocês verem Como que é fácil Você fazer um corte Mesmo se você não tiver A máquina reta Por cortes assim Mais grosseiros Que vai ser tampado Para o lado da pele Vamos usar aqui O nosso protetor auricular Depois que você Posicionou os cortes Marquei os dois lados aqui Coloco uma peça em cima Pressiona ela aqui Com a mão Para ela não sair do lugar Com a sua serra mármore Você vai passar aqui Beirando o rectificado Da peça de cima Você vai fazer Um pré-risco Para servir como guia Para o corte final Beleza? Tchau Detalhe daqui pessoal É que você não pode passar Esse risco aqui Com a maquita em pé Você tem que estar Com ela ligeiramente Chanfrada Então ao invés De você colocá-la assim Para arriscar Você vai dar uma ligeira Inclinada nela Vai cortar meio que Na diagonal Enchanfrada Beleza? Assim que você Fez o risco Vai com ele e volta A peça já fica Completamente Riscada Está vendo? Com o risco Bem retinha Agora galera Você inverte aqui A posição E agora você vai usar Esse risco Como guia Para cortar A sua peça Mais uma vez O que a gente vai fazer É inclinar A gente não vai cortar Com ela reta A gente vai dar Uma ligeira Inclinada nela Para ela cortar Chanfrando Para que? Para que a gente Preserve o risco Original Que a gente fez aqui O corte ficou O mais reto possível Esse tipo de corte aqui Já mata aquele cantinho ali Roda a pele por cima Morreu a história Agora vamos colocar ele lá E se precisar Dar uma ajustada A gente vai ajustando ele O corte pronto O corte ficou legal Ficou com um espacinho Para a junta Ficou certinho Ficou com um espaço Para a junta aqui E ficou com uma folga Aqui atrás também Pessoal Para a movimentação Beleza? É isso aí pessoal Aos legistas profissionais É bom ter ferramenta? É Mas as vezes Você tem que improvisar também Porque não dá para comprar Todas as ferramentas Que você precisa As vezes a grana está curta Você tem que se virar Então com uma serra mármore Com disco específico Você consegue fazer Esses cortes aqui Sem gastar muita grana Com máquina Beleza? Mais uma dica Aí do canal Os legistas Se você Quer fazer o trabalho Da sua casa Quer economizar Com mão de obra Nunca teve experiência Nenhuma com construção O meu curso Vai te ajudar A fazer o trabalho Dentro da sua própria casa Você vai economizar A grana E vai sentir a satisfação Com um Asuelista profissional Como eu tenho Se você já é do ramo Da construção Também Vem aprimorar Seus conhecimentos Com a gente Todas as técnicas Que nós empregamos No nosso dia a dia Nós passamos Nas videoaulas Para vocês Beleza pessoal? Na descrição Desse vídeo Temos o link Do curso E o nosso WhatsApp Para tirar as dúvidas De vocês Valeu pessoal Mais uma vez Agradecemos Curta ou compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários Estão a uma nova matéria Valeu pessoal Um abraço Fui Tchau Tchau